Será que existe estampa com cara de rica? Hoje eu vou te ensinar como ser elegante, com muito estilo e sofisticação, apenas com truques de estilo e de moda. Vem comigo! Oi gente bonita, eu sou Suelen Sartorato, sou consultora de imagem e estilo e que bom que você está aqui comigo hoje. Se você está aqui é porque se interessou por esse tema e hoje eu vou mostrar para vocês como as estampas de fato conseguem trazer aquela mensagem de mulher rica, de mulher poderosa e como tem algumas estampas que acabam empobrecendo o nosso look. Por isso, antes de irmos para as dicas, eu preciso lembrar você que se você ainda não faz parte do nosso grupo lá do Telegram para receber todas as informações do workshop presencial, o link vai estar aqui embaixo para você clicar aqui e conseguir ser transferido para o grupo do Telegram e lá você vai receber dicas extras e também todas as informações do nosso workshop. Já aproveita também e se inscreve, gente, ativa o sininho porque você recebe todas as notificações de vídeos novos. Bora para a dica, né? Chega de enrolação e vamos lá. Você já olhou uma mulher e disse, nossa, que mulher cara de rica? Mas isso eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver com a conta bancária porque eu já tive algumas clientes, já conheci mulheres que eram muito ricas e não sabiam como se vestir da melhor forma e da melhor maneira. Exatamente porque estilo, moda, sofisticação não tem relação direta com conta bancária. É claro que ajuda, ajuda a gente conseguir escolher algumas peças, de repente, com uma melhor qualidade. Porém, se você consegue entender esses truques de estilo, independente do valor que tem lá no seu banco, você consegue se vestir da melhor forma. E a primeira estampa, que é a cara de rica, é a estampa listrada. E muito cuidado com essa estampa. É claro que a gente já sabe que as estampas, né? A listra vertical, ela alonga, a lista horizontal, dependendo da composição, ela acaba ampliando, né? Mas não é nesse foco que eu quero direcionar vocês. Eu quero mostrar aqui sobre a grande diferença de tamanhos e cores. Principalmente, uma estampa com uma cara mais de rica, voltado para as listras, são mais finas e medianas, de acordo com esse tamanho, a largura. Mas também tem o lado das cores. Quanto mais neutras essas cores, mais sofisticada ela é. Principalmente aquela estampa navy, que é aquela estampa náutico, né? Que tem a mistura do azul, do vermelho, do branco. Essa estampa, ela é muito clássica. Ela realmente remete mais uma mulher mais requintada, mais refinada. Por isso, se você quer introduzir a listra aí no seu dia a dia, escolha por tamanhos menores, né? Listras menores e estampas mais neutras. A outra estampa também é o animal print, principalmente a onça. Traz aquela sofisticação de mulher poderosa, de mulher cheia do dinheiro. Só que, aí que entra o X da questão. Quando você olha uma estampa que remete muito mais à naturalidade, de fato, remete você, lembra você a onça, isso traz mais uma estampa de mulher rica. Então, quando você olhar uma estampa de onça, por exemplo, veja qual é o tamanho dessas pintas. Porque, geralmente, quando é uma estampa mais empobrecida, ela é muito fictícia, ela é muito mentirosa. Você olha para aquela estampa, na foto é que vocês estão conseguindo identificar essa grande diferença. Uma estampa empobrecida, ela tem pintas muitas vezes, às vezes, menores, maiores. O desenho, ele não é tão estruturado assim. Parece que realmente foi pintada guache, aquele tecido. E, realmente, isso acaba empobrecendo o look. Já uma estampa de onça com cara de rica, ele vai lembrar muito o que é, de fato, a estampa da própria onça. Traz muito mais naturalidade, riqueza na sua estampa e no seu look. Por isso, muito cuidado, então, com os tamanhos, as formas e as cores, e com as pintas que não parecem ser as pintas de onça. Ok? E vamos para a próxima estampa. O clássico da moda é o poá. E qual é a grande diferença de você entender de uma estampa mais rica e de uma estampa mais empobrecida? Quando você for fazer uma escolha do poá, tente não escolher aqueles que são bolinhas muito pequenininhas, que ela lembra muito pijama. Então, se são aquelas pintinhas muito pequenininhas... O Júnior... Lembra, Júnior, pijama? Então, cuidado! As melhores estampas de poá são essas medianas, ou então, até mesmo aquelas bem grandes, que mostram mais um estilo dramático, porém, tornam o look mais requintado, mais refinado e mais glamuroso. Então, se você vai, por exemplo, escolher uma estampa de poá, fuja dessas que são muito pequenininhas e, principalmente, unindo ainda numa modelagem muito mais vintage. Então, ou seja, você vai acabar ficando com uma cara de mulher ainda até mais velha, se você une uma modelagem mais vintage e também uma estampa que seja essa bem pequenininha. Por isso, cuidado na hora que você for escolher a sua estampa de poá. E, por fim, o floral e o tão temido floral. Eu já até falei um pouquinho sobre isso nesse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, sobre como você escolheu floral e que, realmente, ele pode trazer uma imagem também envelhecida, principalmente quando o floral é bem pequenininho e cores mais apagadinhas. Então, se você vai escolher um floral, o melhor é você colocar peças... Eu esqueci a palavra. Vibrantes. Peças que são mais vibrantes, cores vibrantes, mas, de preferência, que não tenha muitas cores. Então, por exemplo, às vezes você escolhe um floral que tem roxo, amarelo, verde, azul... Tudo junto e misturado. Cuidado com isso, porque ele também pode empobrecer a sua estampa. Ele pode empobrecer o seu look. Você pode escolher, por exemplo, um floral que tenha três, até no máximo, quatro cores numa estampa só. Ou, então, se você vai escolher com flores menores, que sejam só flores pequenas e com cores mais vibrantes. Entende que, através dessas fotos, vocês vão conseguir identificar melhor. Por isso, cuidado com aquelas estampas que são com florais muito pequenininhos e apagadinhos. Prefira aqueles que têm o floral maior, com cores mais vibrantes, mas que não tenha também muitas cores juntas. Escolha aqueles que tenham, no máximo, três até quatro cores numa mesma estampa. Ok? E aí, gostaram dessas dicas? Eu espero que tenha ajudado vocês. E se você já escolheu essas estampas maravilhosas, ou então já caiu no erro, comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber as experiências de vocês. Lembrando que vai ter mais dicas lá no blog também, suailensartorato.com.br. Tem todos os dias dicas lá no Instagram também, sui Sartorato, com muita coisa boa pra vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.